Nesse vídeo, eu vou te mostrar como anunciar um produto da Brype no Google Ads. Eu estou aqui no site da Brype e o produto que eu vou anunciar vai ser esse aqui, Forte Fit Caps. Então, agora eu vou lá para o site do Google Ads. Se você não tem conta no Google Ads, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link de um vídeo que eu ensino a criar uma conta no Google Ads passo a passo. Então, aqui no Google Ads, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma conversão. A conversão serve para fazer a ligação do Google com a Brype. Então, toda vez que eu fizer uma venda lá na Brype, vai ser a conversão que vai fazer a marcação aqui para a gente no Google. Então, para fazer uma conversão, eu vou vir aqui em ferramentas, vou vir aqui em medições, conversões. Aqui eu vou clicar em nova ação de conversão. Websites. Aqui ele está me pedindo um domínio. Então, eu vou vir aqui e vou pegar esse domínio aqui. Vou dar um CTRL C. Vou voltar aqui. CTRL V. E pedir para analisar. Agora eu vou vir até aqui embaixo. Vou clicar aqui em adicione uma ação de conversão manualmente. Aqui em otimização de objetivos e ações, eu vou clicar em compra. O nome da conversão, eu vou colocar o nome do produto. Aqui em valor, eu vou colocar utilizar valores diferentes para cada conversão. Porque, como vocês podem ver aqui na página de venda do produto, ele tem vários kits com valores diferentes. Então, para que eu consiga que ele marque o valor certo de cada venda, eu vou deixar aqui com utilizar valores diferentes para cada conversão. Agora aqui em contagem, eu vou colocar uma. E vou clicar em concluído. Agora aqui eu vou clicar em guardar e continuar. Vou rolar a página até embaixo. E aqui eu vou clicar em ver etiquetas de evento. Aqui eu vou clicar em copiar. Ele vai copiar todo esse código aqui. Eu vou abrir um bloco de nota. E vou dar um CTRL V para colar. Agora aqui eu vou selecionar esse código. E vou dar um CTRL C. Agora eu vou voltar lá para a página da Bripe. Agora aqui eu vou vir até aqui embaixo. E vou clicar em campanha. Agora eu vou em nova campanha. E eu vou dar um nome para essa campanha. Aqui em URL destino, eu vou colocar página de vendas. Eu vou clicar em salvar. Clica em ok. Agora eu vou vir aqui em cima. Vou clicar em ferramentas. Vou vir até aqui em pixel. E vou abrir uma nova guia. Agora aqui eu vou clicar em mais. Para cadastrar um novo pixel. Aqui eu vou dar o nome do pixel. Aqui em nota eu não vou colocar nada. Em checkout eu não vou colocar nada. Em campanha eu vou escolher a campanha que eu acabei de criar. É essa. Aqui em executar pixel no boleto eu vou deixar selecionado. Para executar pixel no pixel eu vou deixar selecionado. Aqui embaixo eu vou deixar marcado somente na página de obrigado. Aqui eu vou escolher valor. Eu vou colocar minha comissão. Aqui em selecione uma plataforma e insira sua ID. Eu vou dar um clique. E vou escolher Google Ads. E aqui embaixo eu vou dar um CTRL V. Para colar aquele código que eu acabei de copiar. E eu vou clicar em salvar. Pronto. Está salvo o nosso pixel. Agora eu vou voltar lá em campanha. Vou atualizar. Vou clicar aqui em campanha. E vou clicar aqui em editar. Ele já colocou o pixel aqui. Já está cadastrado. Então eu vou fechar. Agora eu vou clicar aqui. Para pegar meu link de afiliado. Vou fechar. Agora tem um pequeno problema. Eu não posso usar esse meu link de afiliado da Bripe. No Google. Porque ele não aceita. Para eu poder usar. Eu vou ter que fazer um pequeno hack. Para isso. Eu vou vir aqui. Vou abrir uma nova aba. E vou digitar. www.bitly.com Esse aqui. É o site do Bitly. O Bitly vai servir para camuflar o nosso link de afiliado. Se você não tem conta no Bitly. É só criar. Ele é gratuito. E é bem simples de criar conta nele. Aqui eu vou vir em. Create now. Link. Vou colar o link que eu acabei de copiar. Vou dar um create. E agora eu vou copiar. Agora eu vou voltar aqui para o site do Google Ads. Vou clicar em fechar. Concluído. Vou clicar aqui em objetivos personalizados. Adicionar novo objetivo personalizado. E vou dar um nome para esse objetivo. Vou selecionar a conversão que eu acabei de criar. Guardar. Pronto. Agora meu Pix está pronto aqui no Google Ads também. Vou clicar aqui em cima para voltar. E agora eu vou começar a criar meu anúncio. Vou vir aqui em cima adicionar de mais. Vou dar um clique. Vou selecionar nova campanha. Aqui eu vou clicar em vendas. Aqui eu vou adicionar um objetivo. O objetivo é a meta que eu acabei de criar. Que é essa aqui. Fort Fit Caps meta. Vou clicar aqui em cima desses três pontinhos compras. Vou remover esse objetivo. Eu não quero usar ele. Eu quero só usar o Fort Fit Caps meta que eu acabei de criar. Vou clicar em continuar. Aqui eu vou selecionar pesquisa. Visitas ao site. E aqui eu vou escolher o nome para a campanha. Vou clicar em continuar. Agora aqui ele está me pedindo um orçamento diário. Ou seja, ele está perguntando quanto eu quero gastar por dia nessa campanha. Eu vou colocar aqui 50 reais. Você coloca aí o valor que você achar melhor para você. Agora ele está perguntando em que objetivo eu pretendo focar. Eu vou selecionar aqui cliques. Vou definir um limite. E aqui eu vou colocar um limite de 5 reais. Aqui não quer dizer. Que eu vou pagar 5 reais para o Google. Mas eu estou dizendo para o Google. Que eu aceito pagar até 5 reais. É por isso que eu estou colocando esse limite. Posso pagar bem menos. Ou posso pagar esse valor. Se eu colocar 5 reais. E eu ver que a campanha não roda. Eu posso ir aumentando um pouquinho o valor. Até ela começar a rodar. Vou clicar em seguinte. Aqui eu vou desmarcar rede de pesquisa. E vou desmarcar rede de display. Aqui localizações. Eu vou colocar Brasil. Idiomas. Eu vou escolher o português e o inglês. Porque ele tem alguns equipamentos. Tanto celular quanto computadores. Que estão em inglês. E aqui eu vou clicar em seguinte. Agora aqui ele está pedindo para eu introduzir a palavra chave. E eu vou usar como palavra chave. O nome do produto. A palavra chave. É a palavra que eu vou usar. Para poder ser encontrado na pesquisa do Google. Então quando alguém digitar no Google. Forte Fit Caps. O meu anúncio vai aparecer para essa pessoa. Percebam que eu coloquei o nome entre colchetes. Porque se eu não colocar entre colchetes. Eu dou liberdade para o Google. Mostrar o meu anúncio. Para quem pesquisar por termos semelhantes. Por exemplo. Se alguém pesquisar lá. No Google. Por Forte Fit Caps. É bom. Funciona. Meu anúncio pode aparecer para essa pessoa. E eu não quero aparecer para pessoas. Que estão querendo saber se o produto é bom. Ou se funciona. Eu quero aparecer apenas para pessoas. Que já estão decididas a comprar o produto. Então por isso que eu coloco. Entre colchetes. Que assim o Google vai mostrar meu anúncio. Apenas para quem pesquisar por Forte Fit Caps. Agora eu vou começar a criar meu anúncio. A primeira coisa que ele me pede aqui. É a URL final. Para eu saber qual é a minha URL final. Eu vou vir aqui. No site da Bripe. Eu vou clicar aqui em cima. Aqui da corrente. Vou copiar meu link de afiliado. Vou abrir uma nova guia. E vou colar. Vou dar um enter. E ó. Esse link vai mudar. Eu vou pegar esse link aqui agora. Vou dar um CTRL C. Vou voltar lá. E aqui em URL final. Eu vou dar um CTRL V. Agora aqui embaixo. Onde está escrito. Opções de URL do anúncio. Eu vou dar um clique. E aqui. E modelo de acompanhamento. Normalmente eu colocaria o meu link de afiliado. Só que o Google Ads. Não aceita. O link de afiliado da Bripe. Então. Agora eu vou ter que usar. O link do Bitly. Vou vir aqui no site do Bitly. Vou copiar o link que eu criei. Vou voltar aqui no Google. E modelo de acompanhamento. Vou dar um CTRL V. Ele vai colar. O link do Bitly. Que é meu link de afiliado camuflado. Certo? Agora eu vou subir de novo aqui. E vou começar a colocar os títulos. Para agilizar o vídeo. E não deixar tão demorado. Eu já deixei pronto os títulos. E as descrições. Lembrando que todos os títulos. E as descrições. Foram tirados da página de venda. Eu não inventei nada. Então tudo que eu estou colocando aqui. Foi tirado da página de venda. Então agora eu vou só copiar e colar. Então vamos lá. Os títulos. São essa parte aqui. Que aparece no anúncio. Esse é um título. Esse é outro título. Esse aqui é um título. Esse é outro título. Os anúncios. Costumam mostrar de dois a três títulos. Mas é claro que você vai colocar muito mais do que isso. E quanto mais títulos você colocar. Melhor vai ficar a qualidade do seu anúncio. E as descrições. São essa parte aqui de baixo. Essa é uma descrição. Essa é uma descrição. Essa é outra descrição. O anúncio sempre costuma mostrar duas descrições. Mas nem sempre a segunda aparece inteira. Como vocês podem ver aqui. Aqui ó. Não está aparecendo por completo. Agora eu vou voltar aqui. E clicar em seguinte. Agora. Ele vai pedir para eu colocar as extensões. As extensões. São essa parte do anúncio ó. Isso aqui é uma extensão. Isso aqui é um tipo de extensão. Tá vendo? As extensões. Elas servem para deixar o anúncio mais encorpado. Mais bonito. E também serve para dar mais informações sobre o produto. Para isso que servem as extensões. Então eu também já deixei prontas as extensões. Eu só vou copiar e colar. A primeira extensão que eu vou criar. Vai ser a extensão de frase de destaque. Então eu vou vir aqui ó. O nome está diferente. Porque o Google vive mudando. Os nomes. As cores. Mas não tem problema. É a mesma extensão. Então eu vou vir aqui em. Nova extensão de texto destacado. E agora eu vou copiar e colar. Vou guardar. E aqui. Eu vou clicar em pré visualizar. Ele vai me mostrar mais ou menos. Como que vai mostrar. Essas extensões no anúncio. Lembrando. Que tudo isso foi tirado da página de vendas. Agora eu vou. Minimizar. E vou para a próxima extensão. Extensão de snippet estruturado. Aqui não aparece. Quando a extensão não estiver aqui. Você clica aqui em mais extensões. E ela vai aparecer para você. Essa aqui ó. Fragmentos estruturados. Vou clicar em nova extensão. Aqui. Eu vou até. Serviços. E agora eu vou copiar. Guardar. E aqui eu clico em pré visualizar. Ele também vai me mostrar mais ou menos. Como que vai ficar isso no anúncio. Próxima. A próxima extensão. É a extensão de promoção. Então eu vou vir até aqui. E essa aqui embaixo. Vou dar um clique. Nova extensão de promoção. Aqui o idioma português. A moeda tem que mudar para BR. Então eu vou vir até aqui em cima. BR. O desconto vai ser monetário. Então o valor do desconto é de 390 reais. Lembrando que isso está lá no site. Eu não estou inventando nada. O item. É o nome do curso. Vou pôr aqui. URL final. Sempre quando eu tiver URL final. Eu venho até aqui. Copio. Essa vai ser minha URL final. Ctrl V. Aí agora aqui embaixo. Sempre quando eu pedir URL. Você tem que pôr o seu link de afiliado. Só que a gente não pode usar o link de afiliado. Então vai ter que usar o link do Bitly. Aí eu venho até aqui. Opções de URL. Modelo de acompanhamento. Modelo de acompanhamento. É sempre o nosso link de afiliado. Vou aqui no Bitly. Copio o link. Volto lá. Colar. Pronto. Guardar. Previsualizar. Ele vai mostrar como é que vai aparecer. Essa extensão no nosso anúncio. Agora. Ocultar. Minimizar. E agora eu vou para a próxima extensão. Que é a extensão do site link. Essa primeira aqui. Então de novo. Nova extensão. E agora eu vou copiar e colar. opções de URL. Novamente. Eu vou pegar meu link de afiliado. com o Bitly. Vou copiar. Vou voltar aqui. Modelo de acompanhamento. Dou o outro V. Guardar. Previsualizar. É assim como fica minhas extensões no celular. E aqui ó. Ele mostra como fica as extensões no computador. Minimizar. Seguinte. Aqui ele está aparecendo uma mensagem de erro. Dizendo que nenhum tráfego é esperado. Mas é normal acontecer isso. Eu vou vir aqui embaixo. E publicar. E pronto. Está criado o nosso anúncio. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ajudou deixa o like e se inscreve no canal. Não custa nada vai. Se você ficou com alguma dúvida. Escreve aí abaixo nas descrições. Que assim que eu puder eu respondo para você. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.